Trazendo atualizações para você, você que acompanha o canal do Tiago Sampaio AD, que quer saber notícias da transposição do Rio São Francisco, hoje dia 22 de fevereiro de 2023, atualizando para você. E você que é novo aqui no canal, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, meu querido. E essas águas que vocês estão vendo, é água de enchente de chuvas. Está chovendo bastante no Ceará nesse mês de fevereiro, dá para vocês verem aí que a vegetação está toda verdinha. Vamos dar um rasante aqui, passando bem pertinho ali do goelão, para vocês verem, olha a queda d'água como é bonita. Ainda está bem abaixo do nível que passava aqui, no período que estavam vindo as águas do São Francisco. Quando juntava com as águas da chuva, descia muita água aí, era a coisa mais linda do mundo. A prefeitura daqui de Missão Velha já tinha projetos de colocar isso para ficar como se fosse um balneário aqui, para receber visitas. Mas agora sem a água da transposição do Rio São Francisco, quando parar de chover, isso aqui vai ficar tudo seco. Está descendo água por enquanto, porque está chovendo agora, mas se parar de chover, aqui volta a ficar seco novamente. Então meu querido, você que está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, informações possam chegar em mais pessoas. Então continua as bombas fechadas, desligadas lá na EBI 3, em Salgueiro, no Pernambuco. Eu acredito que durante a semana agora eu vá fazer uns vídeos para vocês, é porque é um pouco distante daqui de onde eu moro. Dá quase, para aí vir, mais de 300 quilômetros de distância. Então, por isso que eu não vou lá direto, beleza pessoal? Mas essa semana agora, eu vou tirar um dia para ir fazer os vídeos para vocês lá, para a gente mostrar lá na EBI 3 como está lá. Está tudo seco lá, porque as bombas continuam desligadas. O pessoal do MDR fala que é porque está fazendo reparos, né? Houve um problema lá no conjunto de motobombas, lá da EBI 3, e foi necessário trocar uns rolamentos lá. E deram um prazo de 60 dias. Eu acredito que se não já passou dos 60 dias, já está bem próximo, né? Vamos entrar para o mês de março. Então vamos aguardar aí, vamos ficar acompanhando e trazendo imagens para vocês. Vamos lá, vamos lá.